A estratégia foi só e apenas esclarecer, colaborar com as autoridades e a justiça fez. A doutora Rui Oliveira Neves é inocente, todos os que o conhecem pessoalmente ou profissionalmente sabiam disso. A justiça começou a dar o primeiro passo para o confirmar. O Ministério Público reconheceu relativamente à doutora Rui Oliveira Neves, e há uma palavra que merece ser apontada, reconheceu que o crime de corrupção não estava fortemente iniciado depois do seu interrogatório e depois daquilo que se passou aqui. O juiz de instrução confirmou relativamente aos demais arguidos. Isto é uma vitória para a defesa? Uma vitória para a justiça, sobretudo uma vitória para a justiça, que neste processo seria sempre muito sensível e muito delicado dar uma decisão como esta. Há uma investigação, há suspeitas, há uma diligência quanto a nós, era absolutamente desnecessária, a atenção era absolutamente desnecessária quanto a nós, pelo menos quanto ao doutor Rui Oliveira Neves, seguramente, se tivesse sido notificado teria estado presente para prestar declarações, e há uma decisão judicial, é sinal de que a justiça... Seis dias de detenção e há três acusados que ficam cometidos. A justiça tem que olhar para este caso e repensar a forma como ocorrem estes interrogatórios... Acho que este processo e aquilo que se passou aqui é um bom pronúncio para se fazer uma reflexão muito profunda sobre a justiça. Eu disse-vos que em abstrato, quando há uma detenção fora de flagrante delito, está em causa um risco sempre elevado de poder haver declarações muito duras. O resultado que este processo dá com todo o seu impacto, obviamente que me parece que não é um resultado condincente com o que eram as expectativas do Ministério Público, pediu o que pediu. Agora, os juízes não dão puxões de orelhas, os juízes tomam decisões de acordo com a sua análise dos factos. A justiça tem que estar sempre em reflexão, porque tudo aquilo que os agentes da justiça fazem tem impacto na vida das pessoas, tem impacto na economia, tem impacto em famílias e, portanto, eu admito que esteja sempre em reflexão e espero que continue a estar. Como é que o seu cliente reagiu a esta decisão dos juízes? Como é evidente, as pessoas querem ir para casa e estarem com as famílias. Está bem? Boa noite.